Começando mais uma edição do seu canal de notícias K-Pop, esse é o K-Pop News, eu sou o Ricardo e vamos começar a edição de hoje aí falando de outra polêmica, pois é, mais uma polêmica e dessa vez é com os fãs do... do Seventeen. Fãs coreanos do Seventeen estão furiosos com o fato de que o grupo estará comemorando aí seu aniversário de 9 anos de debut no... no Japão, e não na Coreia do Sul, desde que a Plex anunciou recentemente que o grupo irá se apresentar em Kanaguá no dia 26 de maio, os fãs coreanos prometeram aí boicotar os próximos shows do Seventeen na Coreia, que irão acontecer aí nos dias 30 e 31 de março. A agência falou sobre o assunto, abre aspas, A medida que essa turnê em Coreia se desenrola, que foi preparada com gratidão aos fãs que amam o Seventeen, vocês podem esperar os melhores palcos. Todo o estádio está adornado com as cores oficiais do Seventeen, fecha aspas. Fãs do mundo inteiro criticaram aí a decisão dos fãs coreanos. E você, qual a sua opinião, hein? A idol do Red Velvet Sangui negou fazer um ato sexual para um fã. Durante uma recente vídeo chamada, um fã pediu aí a idol para ela fazer um challenging que é popular na China. O desafio era sobre fingir que está segurando o pescoço de alguém e dando tapas em sua bunda. Quando a idol foi convidada a fazer isso, ela disse enfaticamente que não, recusando aí o pedido do fã. Acho que já é o terceiro vídeo seguido aqui do canal que a gente aborda um assunto envolvendo vídeo chamada entre fã e idol, né? E acho que já está mais do que na hora aí as agências em botar regras mais rígidas para esses fãs que pagam para fazer vídeo chamada com seus idols. Mas, infelizmente, nenhuma agência vai falar sobre isso, de tomar medidas mais duras para que esses fãs não tenham esse tipo de atitude porque envolve dinheiro, né? O resto não importa para eles. E o team do NCT lançou um novo vídeo Images para o seu retorno. O mini álbum solo do idol será lançado no dia 13 de fevereiro. E o assunto ainda é o idol do NCT. Ele flertou aí com a idol Jasmine. Hum, vamos ver? Ok, meu Wi-Fi é 4G, mas meu coração é para você. 4G. Meu coração é para você. Você sabe como é que está em frente de mim? Eita que o K-pop está animado. Uma boa semana para você e eu fico por aqui. Aproveita e se inscreva aí em nosso canal, curta aí nosso vídeo. Esse é o K-pop News. Eu sou o Ricardo e a gente se vê. O São Paulino está sorrindo mais uma vez. Agora, eu vou gritar, eu vou gritar, porque São Paulo, para sempre vou te amar. Meu tricolor é campeão. Chora a porcada, peixe e gavião. Meu tricolor é campeão. Chora a porcada, peixe e gavião. Meu tricolor é campeão. Chora a porcada, peixe e gavião. Da Supercopa do Rei. Parte o Piqueires, bateu. Defendeu Rafael. 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 Um milhão de vezes, Rafael. O herói do São Paulo. O galera do São Paulo defendeu. Dois penaltis agora do Piqueires. O São Paulo é campeão da Supercopa do Rei. Macau. .